Gente, eu acabei de chegar aqui na casa da Carol Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Um vídeo maravilhoso que eu sei que vocês vão amar Ou não, né? Mas sim, vocês vão amar esse vídeo Vou até pegar a cadeirinha pra sentar, né? Porque todo mundo sabe que eu tô gravando um vídeo incrível Ah, eu fico com dor na... É, isso aqui é a casa da Carol, tá? Isso aqui não é minha casa não A casa da Carol é a placa da Carol Placa a casa da Carol, não são as minhas E eu vou explicar o porquê de eu estar na casa da Carol De horas são agora eu não faço nem ideia Mas eu acho que é umas 10 horas da noite Agora, 10 e meia, não sei, eu sei que é tarde É o seguinte, eu e a Carol, a gente tem um compromisso amanhã cedo Então eu vim aqui pra casa dela porque eu vou dormir aqui Só que a Carol foi gravar um clipe pra um grupo musical Não sei, eu sei que ela foi participar de um clipe E ela sabe que eu vou vir pra cá E provavelmente ela vai chegar de madrugada Uma hora, uma e meia da manhã, eu já vou estar dormindo Isso era o que ia acontecer Se hoje fosse um dia normal Mas não é, né, bro? Porque vocês estão aqui no canal da... Haters Eu pensei em fazer uma trollagem com a Carol Dar um susto nela Fazer uma trollagem muito grande com ela Mas aí eu pensei o seguinte Por que não falar pra Carol que não deu pra eu vir? Porque ela não sabe que eu cheguei ainda Porque eu não avisei ela Eu tive essa ideia vindo pra cá no carro Falar, Carol, não dá pra eu ir hoje Porque tá muito tarde Eu preciso fazer algumas coisas aqui Revisar alguns vídeos E não vai dar pra eu ir hoje à noite Então amanhã cedo Bem cedinho mesmo na hora do compromisso Eu tô na sua casa E ela vai falar Tá bom, então amanhã cedo você vem Só que na verdade Eu vou passar a noite escondido aqui na casa dela Vou conseguir? Não sei A Carol mora em um flat E é um pouco pequeno Eu já tô pensando em alguns lugares pra não me esconder E eu não faço a menor ideia Da onde eu vou conseguir Eu sei que o melhor lugar que eu tenho Pra me esconder aqui na sala É essa cortina aqui Porque é uma cortina que ela é bem, tipo, escura Sabe? Não dá pra ver o que tem atrás dela E é bem na sala Então, tipo, na hora que ela chegar A gente tenta ficar na cortina Na hora que ela for tomar banho A gente tenta vir pro quarto dela Só que no quarto dela Eu não sei onde eu posso me esconder Nossa Tô soluçando aqui, bro E meu salão Para de ter... Para de chegar a mensagem Para! É o seguinte No quarto da Carol Eu tava vendo pra eu entrar no guarda-roupa dela Mas não dá Porque tem muita maquiagem aqui Eu tenho medo de quebrar a maquiagem Porque se quebra Maquiagem é caro E eu não tenho dinheiro pra pagar Porque na minha vida Já basta a Maria me dando prejuízo Eu comprando material escolar Pra ela o tempo inteiro E comprando um monte de doce pra Maria Porque nunca vi A menina come Nutella Como se... Ai meu Deus do céu Tem muitos sapatos Porque eu não tenho onde me esconder no quarto, bro Tem mais um monte de coisa No quarto da Carol Ferro Não tenho onde eu me esconder Não, na verdade Tem mais uma cortina grande Pode ser que eu fique atrás da cortina grande também Tá ligado? Tipo, gente Olha isso É uma cortina que não dá pra ver o que tem atrás, ó É que eu tô com o boné Vou tirar o boné E eu ficar bem no cantinho ali, ó Não dá pra ela me ver Tá vendo? Então, basicamente Na sala Eu vou ter que ficar atrás da cortina E aqui no quarto Eu vou ficar atrás da cortina também E na hora que ela deitar Pra dormir Eu vou e saio de trás da cortina, entendeu? Então, tipo Ela vai tá aqui no quarto de boassa Eu vou ficar atrás da cortina Na hora que ela deitar Eu tento agachar E ficar, tipo, aqui embaixo Assim, ó Tá ligado? E aí tento dar um susto nela Ou fazer algum barulho Bater aqui Sei lá Alguma coisa eu vou fazer Colocar essa almofadinha nela Não sei Algum susto na cara Eu vou dar lá no quarto Eu não vou conseguir ficar no guarda-roupa Que era onde eu queria ficar Dá pra ficar embaixo da cama dela? Dá Ai, não dá também A cama dela é baixinha, tá ligado? Então não dá pra ficar embaixo da cama Cozinha dela Vamos ver se tem algum lugar na cozinha dela Que eu possa ficar Mano Na verdade tem aqui atrás Mas tem esses galões de água aí Talvez se eu tirar esse galão de água E colocar aqui Do lado do lixo Ela não veja Só que aí fica muito arriscado Porque qualquer coisa que ela for jogar no lixo Ela já vai me ver Certo? Certo, bro Então é isso Ai, dá pra eu entrar no meio dessas cobertas aqui também Eu vou dar um jeito, gente Eu vou passar a noite aqui na casa da Carol Agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é Esconder a minha malinha Que tá aqui Esconder o meu chinelo Tirar o meu carregador dali Tirar todas as minhas coisas da sala Pra ela não se confiar de nada E aí vou mandar um áudio pra ela Falando que Não sei Vou inventar alguma desculpa Vou inventar alguma desculpa E vou falar que só eu vim amanhã pra casa dela Bro, você foi? Deus vai dar certo Não sei Espero que dê certo Espero que dê certo Mano, a Carol tem uma Nutella gigantesca aqui E tá super cheia Vou roubar Brincadeira, gente Não vou roubar não Mas eu vou comer um pouquinho, né? Porque, né? Não mata ninguém Começar um pouquinho na Nutella da amiguinha Carol, tudo bem? Então, deixa eu te falar Eu acho que é melhor eu ir pra sua casa amanhã cedo Que amanhã tem uma reunião na escola da Maria Sete horas da manhã Porque eu acho que ela vai ficar de recuperação em inglês Sei lá E eu vou ter que ir lá E aí acho que é melhor amanhã Porque aí eu saio Vou pra reunião É tipo coisa de trinta minutos Até oito da manhã Oito e meia Eu já tô aqui na sua casa no máximo, entendeu? Então a gente consegue fazer tudo tranquilo Tá bom? Então eu não vou hoje não Amanhã cedinho eu tô aí Beijo Mandei o áudio pra ela Eu acho que ela não vai ver o áudio agora Porque ela tá em gravação Mas provavelmente depois da gravação Ela já vai ver Ai meu Deus do céu Preciso esconder minhas coisas, gente Não escondi nada, Jesus amado Calma Aonde que eu posso colocar minha mala? Eu não sei Mano, eu vou colocar minha mala aqui Ela nunca vai achar Porque ninguém vai mexer aqui, né? Tirar isso aqui Cobertinha Joga a malinha aqui Pega isso aqui cobertinha de novo E cubra com a... Do jeito que ela deixou isso aqui Com a mala ali embaixo Tá certo Agora eu só preciso ficar atento Na hora que ela chegar Pra eu conseguir me esconder Porque senão eu vou ficar escondido Que nem um idiota ali, né? A Carol acabou de responder Ela falou Tá bom então Amanhã a gente vai se falando Então ela acha que eu não vou dormir aqui hoje É o momento Tudo dando certo, bro Tudo dando para trás Essa é a dança mais idiota Do YouTube Dança do Debbie for Hake Gente, já passou um bom tempo Já aí eu tô conversando normal Com a Carol Eu tô achando que ela tá... Gente, eu não, o que a gente vai se falando Ela... Ai, tô super cansada Não sei o quê Tô no Uber Então eu sei que ela tá no Uber Jesus amado, ferrou Eu não sei onde eu me escondo Eu não sei Ai, vou jogar meu chinelo pra baixo do sofá Ai, ela vai me... Ela vai me... Eu tô nervosa Meu Deus do céu Calma Ai, eu não caibo ali Por que que eu não testei antes, né? Eu só tive a ideia Eu falei, vou me esconder ali Ai, meu Deus, tem um negócio de... Eu tô ouvindo barulho Eu juro que eu tô Ai, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Vou agachar Vou ficar aqui, ó Gente, aqui é muito suave Porque não deu pra me ver pela cortina Sabe o que é o pior? Eu acho que eu tô preso Eu juro, eu acho que eu tô preso Imagina eu fico preso aqui, não ela E eu fico aqui preso, mas é tipo 3 horas Ela manda uma mensagem Nossa, hoje eu só vou pra casa 7 horas da manhã Eu fico preso aqui pra sempre Ia ser o cúmulo da idiotice, né? Meu Deus do céu, comecei já Eu tô com calor aqui dentro dessa cortina e dessa blusa 2.000 anos depois Gente, ela chegou Eu deixei a luz acesa Sou muito bom Meu Deus do céu Eu não sou muito bom, eu deixei a luz acesa do jeito que nada Eu acho que ela vai tomar banho E eu... Eu não sou muito bom, eu deixei a luz acesa do jeito que nada Eu tô cansado, eu sou muito bom Ela tá falando com a mãe dele, ela não fez esse timing Eu vou tentar cuidar pra vocês Eu tô surta Ai, ele me falou, ele esqueceu do documento, né? Ah, deu tudo certo? Ah, eu falei pra ele pra fazer isso Não, é, eu pensei em Florianópolis, né? O problema é que o meu celular tá preso aqui no meu bolso E a Carol já me mandou umas duas ou três mensagens Gente, eu não aguento mais ficar aqui A Carol vai tomar banho Ela tava falando com a mãe dela Falou muito tempo com a mãe dela Então eu não tinha o que eu gravar pra vocês E eu preciso responder ela no WhatsApp Porque ela mandou um monte de mensagem pra mim E eu não respondi E agora eu lutei, viu? Pra sair dali, meu Deus do céu Ó, eu baguncei tudo aqui Vou deixar arrumadinho do jeito que tava Mas ainda bem que ela foi tomar banho Eu precisava muito tomar essa arejada Eu tô ali atrás eu não sei quanto tempo já Acho que tipo uns 35 minutos Eu não conseguia mexer no celular Porque o celular tava preso no meu bolso Não conseguia gravar mais Porque não tinha mais que gravar Ela ficou muito tempo conversando com a mãe dela Mas deu tudo certo até o momento, bro Eu vou ter que deixar a luz do quarto apagada Porque a luz tá apagada Na hora que eu cheguei Tava todas as luzes apagadas da casa Todas Eu cheguei Acendi as luzes Porque eu fiquei muito tempo sentado aqui no sofá de boa Esconde minhas coisas, tranquilo Na hora que ela chegou Me escondei atrás da cortina Na hora que ela entra dentro de casa As luzes todas acesas Eu deixei tudo acesa Eu não apaguei nenhuma luz Porque eu tava gravando Eu sou muito bom Meu Deus do céu Ela tomou banho muito rápido Ela tomou banho muito rápido Dois mil anos depois Eu não consegui ver Opa Mano Acredito Não sou eu, Anny Eu não acredito Não sou eu Não vou te pegar, velho Mano Eu só fui Mano Coloco o replay Tá só a cara olhando pra câmera Eu não tava conseguindo ver Na hora que eu virei pra ela Eu fiz assim ó Aí eu só vi sua cabecinha virando Fazendo assim Mano E dá sorte Que eu sei que é a tua câmera Imagina se eu não soubesse Nossa, eu tenho um treco Se fosse Ô, ele não pensa, velho Eu tô rindo Você é louco, mano A minha intenção era você dormir E eu passar a noite aqui Aí você acordar Eu ia falar Passei a noite aqui Aí eu durmo Aí doneira Mas não deu certo Nossa, né Nossa senhora Mano Eu sabia que não ia dar certo Você saiu do banho Eu tava aqui ó Tranquilo Aí você saiu aí eu corri Mano, não me escondi bem Eu tava bem localizado Não, mas é que eu não sei como você conseguiu se esconder todo esse tempo Meu apartamento é muito pequeno Nossa, eu tô escondidaço Você tá aqui desde que eu cheguei? Você jura? Juro Onde é que você escondeu? Atrás da cortina aqui ó Eu vi você falando com a sua mãe Ah, beleza Eu tava aqui atrás Beleza Aí eu pego e falo Mãe, o Joãozinho fez isso e isso e isso e isso tá tudo Começa a falar mal de mim Eu ia ficar aqui ó Viu? Não falou nada Isso aí é que eu cortei do vídeo se falando mal É nada É nada, eu não falei nada Falei bem Gente, eu fiquei nervoso pra gravar esse vídeo Eu tô suando Meu irmão já tô Eu vou pensar o que eu fiquei fazendo esse tempo Mano, não deu certo Aí eu pego de FaceTime com um cara Imagina E eu mandei uma mensagem Imagina Ela manda um áudio Ah, ele não vai vir mais dormir aqui não Ele não vai vir dormir aqui, pode ver Para que eu já tô ficando triste aqui de fora Vou contar a verdade No final de tudo No final assim das contas Eu sabia que não ia dar certo Não, mas eu acho que deu até mais certo do que eu achei Nossa, eu achei demais Porque a ideia era passar a noite Eu falei mano Ai meu, eu tô maquiada porque eu ia fazer uns stories hein Aquelas, eu tomei banho Tá vendo, dava tempo de eu pegar você fazendo alguns stories Comendo alguma coisa, várias coisas Mas eu sou o que burro? Tinha que ter me escondido antes no quarto Não me escondi Você devia ter deixado a câmera parada É Mano, é muito engraçado Que pudesse ver tu e eu sabe Aham, mas o que eu fiz Eu peguei, na hora que eu fiz assim na mãozinha Tava de costas Sua cara virou certinho pra lente Ai eu te vi olhando pra mim assim Eu fiz assim ó Droga Deu errado Chato né Gente, é isso Foi um vídeo que deu 70% certo? Deu 70% né Tá bom Tá ótimo Então deixa o like, se inscreve no canal The Fighters bro Podia ter matado a Carol do coração? Podia Não Eu só imagino se eu tivesse sei lá Indo dormir Ou sei lá Sabe quando você tá rezando Aí do nada parece só Camerazinha Assim Mas eu tava preocupado Em não te assustar muito Ah tá, percebi Tanto que a câmera tava pra fora da janela Porque eu não conseguia te ver Aí eu falei Meu Deus, não consigo ver ela Vou botar a câmera mais Na hora que eu coloquei a câmera mais Você viu Mas é isso gente, um beijo Tchau